De 13 de maio de 1888, a Lei Aura também foi produzida um grande movimento, movimento abolicionista, que é o primeiro movimento de massas da história do Brasil, com mobilização por todo o país, publicação de livros, o abolicionismo de Joaquim Nabuc, é um clássico sobre o assunto, revistas, jornais, panfletos, uma intensa mobilização que levou a 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão e tal. Vale lembrar que em 1890, dois anos depois, a República faz sua lista de feriados e o 13 de maio passou a ser feriado nacional. Bem, saltamos para o século XX, chegamos agora ao século XXI e o 13 de maio não é mais feriado. E foi adotado o Dia Nacional da Consciência Negra, fazendo referência ao dia 20 de novembro e a morte de zumbi em Palmares. Aí é uma polêmica histórica, que nós devemos falar contra o racismo, falar da escravidão, mostrar a barbárie que isso significou no mundo ocidental, no Brasil, temos de falar. Porém, transformar o zumbi, que ninguém sabe quantos zumbis existiram nesse líder que nunca foi de uma república, e disse que Palmares era uma república, isso é uma falácia histórica. A organização da comunidade sabe-se muito, muito, muito pouco, foi no século XVII, na Serra da Barriga, em Alagoas, se conhece pouquíssimo sobre o seu funcionamento interno e certamente não era um regime republicano. Pegava formas de organização que vinham da África. Alguns chegaram a dizer que Palmares era até socialista, que aí é o absurdo dos absurdos. Nós não sabemos quantos zumbis existiram, e nem efetivamente da data da morte do último zumbi, ao menos. Portanto, nós não sabemos como ele era, se era alto ou baixo, o gordo ou magro, do que ele falou, do que escreveu, não há registro algum. E é importante destacar que em Palmares existia escravidão. Como era possível você ter um núcleo libertário naquele momento, no século XVII, no principal centro do Brasil, que era a produção açucareira, justamente ali naquela região, que fosse uma república, fosse socialista e que não tivesse escravidão. Isso é uma bobagem. E tinha. Portanto, a questão que se coloca, sou referente sobre esse feriado municipal, é que me parece que se é para discutir essa questão seriamente, é para discutir no dia 13 de maio. Ou seja, ali sim é o momento-chave. É uma revolução social, a abolição da escravidão no Brasil, e que acabou sendo algo mostrado, relegado a um plano secundário. Por quê? Princesa Isabel é uma branca, portanto, vamos apagar esse feriado e vamos colocar um negro, que é o zumbi. A coleção de grandes personagens da nossa história, de Toro Abreu, criada em 1970, inventou um retrato zumbi que não havia nenhuma referência, ninguém sabia como ele era. E aquilo virou o retrato oficial. Portanto, a data nesse sentido é uma falácia. É uma falácia histórica, é uma falácia a questão de Palmares, a figura de um zumbi. Porém, é condição ensinar com a não a democracia brasileira e enfrentar e combater o racismo de o turnamento. Daí que volto a falar, o 13 de maio era o feriado. Se fosse falar em feriado sobre essa questão, deveria restabelecer sim o feriado do 13 de maio, que foi um momento épico das lutas sociais no Brasil, produzido pelo abolicionismo, que foi o primeiro movimento de massas da história do Brasil. O que foi o primeiro movimento de massas da história do Brasil?